O deputado Evair diz que a esquerda mente, que a esquerda não tem nenhuma prova contra Bolsonaro. Desculpe, deputado Evair, é mentira então que o senhor Cid mandou dinheiro para o exterior e que ele era o ajudante de ordens mais próximo de Bolsonaro? É mentira que o filho do presidente da república, que tem uma aproximação umbilical com o índio, que é um membro da família e que estava lá nas ações golpistas, fez um desvio de 2 milhões de reais de seis assessores do seu gabinete, montando uma estrutura de benefício pessoal para tal. É mentira também, deputado Evair, que o próprio Jair Bolsonaro, por diversos momentos, se reuniu, inclusive com parlamentares, entre eles Daniel Silveira e um senador que até ontem era aliado ou é aliado dos senhores, falando sobre uma tentativa de golpe. É mentira que na casa do seu Anderson Torres tenha sido encontrada uma minuta golpista? Não, isso não é mentira. A vida de Bolsonaro precisa de fato ser vasculhada para que ele seja responsabilizado. Mas o cara que desviou grana das joias, que fez uma articulação com aquele que era o seu ajudante de ordens, que mandou grana para o exterior e que, além disso, tem um esquema de rachadinha por anos e anos dentro dos seus respectivos gabinetes com desvios milionários, esse sujeito não é inocente nem aqui, nem em lugar nenhum. Agora, o que está se discutindo nesse exato momento é a responsabilização em relação aos atos golpistas. E nesse sentido, Bolsonaro precisa sim ser responsabilizado, porque tudo que ele fez não pode ficar como se fosse uma coisa de menor potencial ofensivo. Foi gravíssimo. Tentou um golpe de Estado, golpe esse que foi frustrado, e precisa necessariamente ser responsabilizado por isso. Eu não sei se o deputado Evair foi responsável por financiar algum ato golpista ou alguém que tenha se dirigido em Brasília para o golpe. Se financiou, se deu dinheiro, se fez reunião no seu gabinete, e não adianta rir de nervoso, vai ser responsabilizado por isso também. E vai sofrer o indiciamento por parte da CPMI. Pode rir à vontade agora, mas vai precisar responder também pelos seus atos. E eu queria dizer para encerrar, eles fizeram o seguinte. Eles tentaram desfocar a responsabilidade deles na CPMI do dia 8, criando a CPI do MST para criminalizar um movimento social importante e relevantíssimo para o Brasil. Que todos os parlamentares que financiaram ou participaram das ações golpistas sejam devidamente responsabilizados. Cuidado, deputado Evair, se cuida. Um grande abraço.